Boa tarde, pessoal, eu tô aqui na Pedra de Dentro, no Poço da Pedra de Dentro, a prefeitura veio, o prefeito comprou a bomba nova, vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá aí a bomba nova, pra ser colocada, certo? Uma bomba zero, ó, mas olha a situação que o rapaz ligou pra rádio hoje, dizendo que o secretário é mentiroso, olha a situação aqui da casinha, ó, essa aqui é a casinha da Pedra de Dentro, do Poço da Pedra de Dentro, ó, é retrátil, tá vendo o telhado, não tem telhado não, olha a situação que esse cidadão que dizia que era representante, ele dizia que era representante dessa região, e ele deixou nessa situação, então essas pessoas, eu não vou tá respondendo, é a última vez que eu mostro, que eu passo pra vocês isso aí, porque ele não tem mérito nenhum, né, não tem mérito nenhum pra tá falando, pra tá me chamando de mentiroso, a bomba tá aí, Jorge tá aqui, o operador, fazendo o concerto, né, fazendo a instalação todinha da bomba, que vai descer daqui a pouco a bomba, então, amigo, ó, você não tem moral, nem credibilidade de falar nada ao povo de Jeremualdo, o povo de Jeremualdo disse não a você várias vezes, então, eu queria só mostrar pra você a situação novamente da casa, onde é instalado o Poço da Pedra de Dentro, esse Poço que ele tanto fala, olha a situação aí, então, depois eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês novamente, mostrando como ficou, que a gente mostra a situação, e depois a gente mostra a resolução de como ficou, um abraço. Tchau, tchau.